Bom dia, pensa num som, meu Deus, mas não levantou, parece que todo cansaço do mundo resolve me pegar na segunda-feira, tipo onde dá uma vez de boa, mas hoje, meu Deus, Edna tá num bagaço. Ó, gente, vou desmamar o bento, vou tomar agora o remédio. Para disso, já! Gente, eu vou desmamar o bento, mas eu não queria. A verdade é que eu não queria, porque ela já tá com quase 18 anos e ainda tá mamando. E hoje é o meu dia limite pra tomar, né? O remédio, mãe. Eu falo e ela não quer, não me escuta, né? Quase disse que ela, até hoje. Daí hoje ela quer tirar a criança assim, de uma hora pra outra. Não é de uma hora pra outra, ela quer o que que eu faço, o que? Que eu vá tirando aos poucos. Não, vai tomar só um golinho. Não, agora vai mamar só um golinho. Porque eu tô falando pra você tirar ele. Aí você não tira. Agora você quer tirar ele. Se ele não gostasse ainda, mas o problema dele é que ele é viciado. Filha, eu vou tirar ele. Como que tira aos poucos, a criança do mamar? É, aos poucos, você tira antes. Bem antes. Filha, eu tô tirando antes. Tem um pouco que você tá tirando. Vai pela boca. Não se meda no meu vídeo. Ok, manda o vídeo dela. Eu queima mesmo, porque ela já... Cala essa boca. Eu vou tomar o remédio hoje e vou desmamar o Bento hoje. Que depois que eu tomar esse remédio aqui, o Bento não vai poder mais mamar. Tá? Quero ver como é que vai ser a madrugada, gente. Já sei. Eu quero ver como é que vai ser a madrugada. Porque a Edna que vai ter que cuidar da criança, né? Porque eu... Tomei o remédio. Acabei de tomar. Depois que eu desmamar ele, eu vou emagrecer mais. Tenho certeza que eu vou emagrecer mais rápido. Porque o contrário da maioria das mulheres que emagrecem amamentando, eu sou das que engordam. É. Que não foi uma vez, né? Foram três vezes que eu amamentei. Ai, tadinho dele. Gente, só tem 18 anos. Ele é muito novinho. Ai, sou o primeiro. Gente, vou comer aqui duas fatias de pão 100% integral com duas... Três fatias de bolo. É bem pequenininha, tá vendo? A receita já tá no meu canal. Se você não tem pão integral, faz o pão de minuto que também tá aqui no canal. Com café com leite, dão de gosto lógico. Então, vocês viram que eu amei assim mais gorda hoje, né? Eu tava com 67,400, né? Agora eu tô com 67,800. Mas eu não vou me pirar. A maioria das pessoas, o que acontece? Quando engorda, para de comer. Eu vou comer mais hoje. Entendeu? Hoje eu vou comer mais do que o normal. Vou tomar um remédio que tira a fome. Acho que eu tenho que começar a aumentar a dose, porque... Ai, eu tenho sentido muita fome. Eu vou comer mais do que o normal. Vou tentar parar cedo de novo. Mas não vou me obrigar a fazer jejum. Ontem eu também não fiz, né? Porque ontem eu não parei quatro horas da tarde. Ou eu parei? Não, eu não parei. Sete horas da noite eu tomei um cafezinho com esse bolo. E esse bolo eu tô comendo os dois. Por quê? Porque uma é com farela de aveia e outra é farela de trigo. Então, nada não interfere com o outro. Entendeu? Gente, o que vai ser a janta hoje? Abobrinha recheada. Eu vou fazer a receitinha dela aqui no canal, ensinando vocês. Porque hoje no dia vai ser bem hipocalórico, tá? Não vai ser carboidrato mais nem no almoço. Nem no lanche das 15, nem na janta. Oi. Gente, tô mega triste. Mas não quero nem ficar pensando, né? Que hoje o Bento foi desmamado. Né? Ele nem sabe ainda que foi. Ou acho que ele foi, né? Eu já tomei o remédio, então ele vai ter que ser. Tô indo no centro agora. Sem fome, porque eu tomei um café legal. Né? O meu almoço vai ser macarrão de palmito. Que é o palmito, né? Comprado assim, em tirinhas. Meu lanche da tarde vai ser gelatina, low sugar. E a minha janta vai ser abobrinha recheada. E eu acho que eu vou jantar lá pelas 5 horas da tarde e não vou comer mais nada. Pode ver que eu fiz várias refeições. Todas hipocalóricas. Mas fiz várias refeições. Então tem como você comer bastante. Né? Bastante vezes, assim. Só que pouca quantidade. Quantidade hipocalórica. Entendeu? Olha, parece que a minha pele é fabulosa, né gente? Mas aqui tem base. Oi, gente. Eu recebi um comentário. Lá na minha página. E cara... Cara, não tem como não se emocionar, né? Tipo, hoje tá sendo um dia mega difícil pra mim. Tipo, a gente já tá de dieta. As pessoas acham, ah, a dieta é luxo. Mas não é, cara. Mexe tanto com o teu psicológico que você não tem noção. Quando a gente corta o carboidrato... É... A gente diminui a produção de serotonina no nosso organismo. Isso pelo lado científico, né? Aí tem o outro lado que é o nosso lado psicológico. Que a gente sempre se jogou no carboidrato pra se satisfazer. Pra fugir de um problema. Pra tentar enfrentar a vida. A vida não é fácil, cara. Pra mim a vida é foda pra caramba. Pra mim, cara, a vida é porra. Não é fácil, né? Vocês têm acompanhado. Tá sendo difícil pra caramba. E daí, tipo, você não tem mais no que se jogar o teu prazer. Meu prazer é comer. Eu sou feliz comendo. E comendo muito, né? Porque eu sou desequilibrada. E hoje eu tô desmamando o Bento. E eu tô desmamando o Bento porque eu quero fazer cirurgia plástica. Vai ser mês que vem. Eu ainda não tenho todo o dinheiro da plástica. Ainda falta muito dinheiro. E se eu não conseguir, eu vou vender o carro, né? Vou mandar a pé. Mas se ele com nada, com licença. Tomara que não precise. Eu tô pedindo a Deus pra acontecer um milagre. Eu acredito muito em Deus. E essa mensagem dessa menina, eu vou ler pra vocês no próximo vídeo. É que durante o dia eu vou ler pra vocês. Que, tipo, me emocionou muito, muito, muito. Porque eu me vi nela, sabe? Porque quando eu tentei engrenar na dieta, eu busquei muita inspiração na internet. Porque eu era sozinha. As pessoas não acreditavam em mim, sabe? Ninguém acreditava. Nenhum acreditava em mim. Que eu ia conseguir emagrecer. Vivia nessas tentativas, tentativas. E o que ela falou assim, Mari, eu fico aguardando chegar a noite pra poder ver o vídeo. Pra ver que eu não tô sozinha. E realmente a gente não tá sozinha. É muita gente, como a gente, por aí precisando de ajuda. É que as pessoas que não têm esse problema da compulsão alimentar, não ligam. Entendeu? Então, acha que é luxo. Ah, não. Eu quero emagrecer. Fecha a boca. Cara, fechar a boca é muito difícil. É muito difícil mesmo. E hoje tá sendo um dia bem difícil pra mim. Hoje seria um dia que eu ia comer muito. E eu não posso comer. E, tipo, o que tá sendo mais difícil ainda é isso, né? E eu já tomei o remédio também pra desmamar o Bento. E saíram as minhas notas da prova. Eu fiquei muito triste com as minhas notas. Valia sete. Em uma eu tirei seis. Outra eu tirei cinco. Mas em bioquímica, farmacologia e biologia. Que eu já sou formada em biologia. Tô fazendo de novo. Eu tirei três, cara. E eu fiquei muito chateada. Porque foi o que eu mais estudei, assim, sabe? Foi o que eu mais estudei. E, cara, eu tirei três. Meu Deus. Eu já tô passada. Eu preciso de meio ponto. Eu ainda tenho duas provas ainda pra eu pegar a nota. Mas eu já tô passada. Mas mesmo assim eu fiquei chateada, sabe? Ficaram horríveis agora, né? Todo mundo acha que morreu alguém. Né? Porque você tá chorando. As pessoas não podem ver ninguém chorando. Deixa. Chorar e não vai. Mas olha que eu tenho apoio, né? A Edna tá aqui me apoiando. Não fica assim, meu amor. A culpa é tua. Não falei. Não, não falou. Não falou. Olha o tamanho dela, gente. Tá vendo? É uma anã. É o mínimo. Tem que gravar esse vídeo aqui pra vocês. Só pra falar que acabou de ser o resultado da outra prova. Eu gabaritei a prova, gente. Eu não acredito. Foi muito bem. Eu passei em todas já. E ainda tem um trabalho ainda que vale um ponto. A minha nota mais alta é 8,88 em anatomia. E a minha nota mais baixa é 7,75. A média é 6. Ai, eu fui super bem. E isso que ainda falta um ponto, né, gente? Viu? E eu tava, tipo, desesperada, né? Viu? Sempre tem uma coisa boa, né? Viu? Deus é bom. Deus é muito bom. Gabaritei. E essa prova que eu achei que eu tinha ido bem, eu fui mal, né? Porque valia 7, eu tirei 3. E a prova que eu achei que eu tinha ido mal, eu nem contava mais com ela. Essa que valia 3, eu gabaritei. Tá? Com licença. Tô andando aqui na 25 de março. Mentira, gente. Aqui é o Rocio. Uma festa do Rocio. Eu até vou vir gravar um vídeo aqui pra vocês. Primeiro dia da dieta que eu postei aquele foto antes e depois eu tirei foto aqui. E eu vim aqui comprar um cartão de memória porque não tem condições. Olha aqui, ó. Sabiado. É. Não tem condições, gente. Porque o meu celular não tá aguentando essa quantidade de vídeos, né? Ai, que bonicinho. Só o meu almoço. Vai ser macarão de pupunha, pão, carne, milho e queijo. E não foi pouco queijo. Foi bastante queijo, tá? Gente, eu almocei, né? Chorei mais um pouco. Porque eu tô muito emotiva hoje. Meu. Hoje o dia tá sendo muito pão. Tomei o remédio, meu complexo lá. Inibidor de apetite. Que eu já fiz um vídeo. Quem não acompanhou, olha os vídeos aqui no canal, gente. Vou pôr o link da descrição. Vou pôr o link do vídeo aqui. Dos nutracêuticos aqui no canal. É. Tomei agora. Porque esqueci de tomar. Eu acho que eu vou fazer um jejum de 24 horas. Perfeito. Tá? Perfeito é aquele que é só chá, água e café. Nenhum suco, nenhum dry, gente. Tá bom? Vou começar... Não sei se vou começar agora, tá, gente? Que talvez eu queira tomar um café. Não sei. Mas eu vou começar e vou fazer o jejum perfeito. Pra ver se isso vai mudar grandes coisas na balança. Eu acredito que não. Mas eu vou fazer. Tá? Cresciro acabou de chegar. Vou fazer de conta que eu não existo, né? Gente, sabe o que eu vou fazer? Um jejum. Perfeito. Só com água, chá e café. Eu comprei esse café aqui, ó. Expresso intenso. Porque ele é bem forte. Aí eu vou fazer o que? Colocar mais água. De rindo demais. Né? Lógico. Eu não comi mais nada fora o almoço. Tô bem de boa. Bem de boa mesmo. Acho até que não vou comer mais nada. Tô com tanta dor de cabeça. Mas tanta dor de cabeça. Que dói até a minha testa, assim, sabe? Muita dor de cabeça. E tô focada pra caramba, né? Por quê? Tô muito triste. Porque o Bento chegou. Mas até agora não pediu mamar, né? Não sei se eu rio ou se eu choro, né? Porque... Né? Vou ver como que vai ser. Ai, gente. Eu tô com tanta dor de cabeça. Mas tanta dor de cabeça. Eu tomei dois Dorigo agora a pouco. E nada. De aliviar minha dor de cabeça. Vou tomar um café agora. Viu? Muita dor de cabeça. Eu deitei um pouco. Porque eu não tava aguentando a dor. Pra vocês terem uma noção. Tá complicado hoje. Muitas pessoas desistem da dieta por isso, sabia? Não sei se foi porque eu chorei um monte também, né? No fim, Bento chegou, querida. Nem olhou pra mim. Sabe? A gente comprou... Ele ama... Ele é apaixonado pela galinha pintadinha. Daí a gente foi lá no Rocío. E eu comprei uma barata. E uma borboletinha. Da galinha pintadinha. Só não tinha a galinha nem o galo. E na etiqueta... Na etiquetinha tem a foto ali da galinha. Ele tá com as duas etiquetinhas na mão. E fica aquela da etiqueta pra cima e pra baixo. Edna deitou com ele lá pra fazer ele dormir. Porque ele tá com sono. E ele tá acostumado a dormir mamando, né? E agora não tem mais mimica pra ele. Né? Vamos ver como é que vai ser. Mas ele não tá nem aí, não. Eu é que chorei. Ele tá tranquilão. Meu peito vazou umas quatro vezes. Mas não tá empedrado que nem ele ficava, né? Vamos ver como vai ser amanhã. Como vai ser essa noite, né? Essa madrugada. Olha, gente. Não tô sem dor de cabeça nenhuma. Mas tá melhor. O café acho que ajudou um pouco. Mas ainda tá latejando um pouco. Ai, eu tenho que mandar um monte de beijo pra um monte de gente hoje, gente. Sabe? Porque eu tava pensando em parar com os vlogs diários, né? Ai, às vezes tá chato. Às vezes o povo... Porque minha vida não é tão engraçada, tão legal, sabe? Tão tipo... Ai, hoje nós vamos para a Disney com as crianças. Não, não é. Entendeu? Então, você vê... A maioria da vida das outras blogueiras é bem legal. Eu adoro ver. Mas, cara, cada vez que eu vejo assim... A tour pela casa nova. Cara, eu nem posso mostrar a minha casa aqui. Senão vocês vão morrer do coração. Pelo amor de Deus. Primeiro que eu moro em dois quartos, né? É um quarto com as crianças e um quarto pra mim. A cozinha pra gente nem é minha, né? É só da fábrica, né? Nem tenho casa, né? Fazer o quê? Um dia eu vou ser milionária, gente. Porque, ó... Pobre eu já sou. Ó, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Olha como ficou meu bolo aqui, ó. Que eu faço pão de lota. A receita tá no canal. É... Olha aqui. Tá vendo? O farelo de aveia ficou tudo embaixo. E em cima ficou leite em pó. Isso aqui não dá pra usar. Eu perdi toda essa forma. Você acredita? Isso aqui tá embatumado. Duro, igual uma pedra. Horrível. Incomível. Ó, gente. Acabei de fazer um examezinho. Tá ali, ó. Tá fraquinho ainda. Vamos ver como vai ser amanhã, né? Porque eu tô fazendo um jejum de 24 horas. E amanhã, com certeza, vai ter que dar cetose alta. Ou essas fitas não prestam. Ou um ou outro.